E aí, sejam bem-vindos de volta a The Classrooms. Sim, lançou mais uma atualização. E aqui estou eu para ver a cobra subir. E lá ele, bora, Bill, receba. Eu e casca de bala, e eu gosto assim. É, acabou de sair uma atualização aí. E diz que a cobra agora vai conseguir subir as paredes. Andar nas paredes. Já tá selecionado. E tem outras coisas aqui também, ó. Ver se movendo, ver parado, ouvir, olfato, abrir portas, quebrar portas. E é isso aí, eu ativei tudo o que dava para ativar com ela. Eu vou jogar só com ela, no mapa novo. Vai ser uma grande experiência, acredito eu. Ela não vai parar, não vai parar até me pegar, até me abocanhar. Vamos nessa então. Esse aqui é o mapa que vai lançar, ó, em breve. Vai demorar alguns meses, provavelmente. Então vamos nessa. Sala de jogos. Foi um mapa aqui que eu sofri bastante. Eu demorei a pegar o jeito, na verdade. Ele é difícil, só que é difícil para quem tenta passar sem fazer muito parkour. Se você dá um jeito ali de fazer um parkour muito louco, você passa de boa. E aqui estou eu. Aham. Aqui tem uma pilha. Vamos lá. Você vai ter a cobra furiosa. Quero ver ela subir nas paredes. Vamos ver como é que vai ser isso. Vamos lá. É que eu tô aqui. Eu já tenho um cartão. Eu já tenho um cartão. Vamos lá. Cheguei. Tá. Ah, eu vi também aqui o dev do jogo botou um raio. Agora tá bem mais fácil achar o explosivo. Ele botou um raiozão, indicando. Tá, vamos nessa. Agora eu venho por aqui. Eu tenho que chegar. Pera aí, ela tá me escutando, né? Calma, calma. Calma. Cadê? Será que eu chego ali? Ai, não deu. Mano, calma. Esse é o bicho mais eterno. Lá. Olha lá. Me olhando. Vem cá, vem. Isso, vem cá. Ai, não, não, não. Não, era brincadeira, pô. Calma aí. Quero ver mesmo se ela sobe. Vou testar. Vem cá, vem. Sobe aqui. Quero ver. Que isso? Uau, ficou bugado aí, cobra. Tá faltando uma melhorada, hein? Esse é o bicho mais aterrorizante do jogo. É o bicho mais marcante até agora. Tá, e aí? Mas ficou bugada. Ai, que peninha. Hum, tá. Vai ficar aí mesmo? Tá, eu tenho que chegar ali, ó. Vamos. Não! Ai, caramba. Fica aí. Acho que ela ficou bugada ali, mano. Fica aí. Olha, ela ficou bugada ali. Tá, o arcade tá ali na frente, ó. Acho que ela desbugou, hein? Calma. Ela desbugou. Não! Acabou pra mim. Acabou pra mim. Caramba, acabou. Acabou muito pra mim. Calma. Acho que aqui não tem saída. Não! Tá ok. Ó. Comecei de boa. Lá está o arcade, ó. O que não começou de boa aqui foi FPS, hein? Vamos lá. Peraí, eu não vi a cobra subir na parede ainda. Não! Deu ruim pra mim já. Caraca. Arcade. Ah, ficou bem mais fácil. Agora que eu testei aqui uma parada. Agora dá pra... Ai, susto, pô. Dá pra ver o arcade agora sem você ligar lá o negócio lá na caixa de energia. Deu ruim. Vem aqui, então. Ela vem mesmo? Ela sobe a parede? Sai, bala. Sobe? Sobe? Sobe ou não? Como você é na caixa de energia. Ai. Não, 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 não. Sai, sai. Sai! Mano, não tem mais pra onde ir. Não tem saída, eu acho. Acabou pra mim. Acabou. Acabou. Ela tá me cheirando também. Ela tá me cheirando. Agora que eu vi, tem um negócio aqui embaixo. Um cheiro. Tem um cheiro. Eu tenho um cheiro. Guarda essa bola aí. Só dá eu e meu parceiro o cascada e bala. Mano, não, não, não. O jogo tá claramente mais fácil. Ah, pra começar, tem um arcade já de cara. Já dá pra ver de longe onde é que tá a sala de jogos. Provavelmente o pessoal tava reclamando, dizendo que o jogo tá difícil. Aí o desenvolvedor de jogo facilitou. Ah. Ó. Uh. Cheguei. Ué. Não tem disso aí. O que foi escuro? Não tem disso aí. Sei que tinha morrido. Ah. Ah. Ok. Vamos nessa. Ah. Como é que tu me faz isso? Como é que... Como? Quase que eu caí em cima da cobra. E lá. Ah, ele... Vai tomar... Bora, Bill! Não! Ah. Eu comecei o vídeo falando esses dias graças aí. Entrou na minha mente. Olha... Olha como esse jogo tá mais fácil. Não, não é possível. Completamente nerfado. Você já consegue saber onde tá a sala de jogos. Onde tá a caixa de fuzis ali. Daqui de longe, ó. Muita gente deve ter chorado pro Dev. Pra gente fazer isso. Acabou a dificuldade do mapa. Beleza. Cheguei rapidinho aqui. Vamos lá. Ok. Já vamos. Vamos lá. Ahn? Alô? Ei, tá aqui. Ei, alô? Destrói isso aqui, véi. Tá aqui mesmo? Destrói aqui. Como assim? Eu tô... Eu tô fedendo? Por que eu tô fedendo? Mano. Esse bicho me expocou. Ah! Puta! Ah! Que bicho bugado! Que do lado? Bem mais fácil. Bem, bem mais fácil. Tem nem comparação. Nossa. Nossa. Óh! Ai! Ai! Quero! Não tem saída. Não tem saída. Olha aqui mesmo. Se isso aqui não for uma saída, eu acho que eu... Boa! Coisa boa! 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 Eu acabei bem e dei uma sorte aqui, uma grande sorte. Ela entra aqui. Ela entra aqui. Ei, tu entra aqui? Ei, ei, ei. Alô, oi, testando? Ok, vamos lá. Ganhamos. Maneiro, boa experiência. Agora eu quero testar essa habilidade de andar nas paredes com o segundo melhor bicho desse jogo, até o momento, que é o Palhaço Orelhudo. E por algum motivo, abrir portas não dá para ativar. E algumas paradas aqui também não, mas enfim, eu ativei tudo que dá. Começou. Vamos lá, cadê o Arcade? Ei, Palhaço. Ele é o que mais escuta, né? Quero ver se ele sobe mesmo a parede. Como é que ele vai subir a parede? Vai dar o corridão na parede, é isso mesmo, né? É isso que tu vai fazer? Oi, alô? Vem cá, vem. Venha, 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 Palhaço. Cadê você, Palhaço? Caraca, ele anda na parede. Peraí, deixa eu abaixar o brilho aqui que tá meio estourado, pra vocês reclamarem disso no outro vídeo. Eu deixei o brilho estourado pra enxergar no escuro, mano. Mas... Cu... Ah. Porra! Eita, vai! Ei! Tomou a portada? Ah, meu... Tá, ele não vai entrar aqui. Vou ter que esperar, né? Esperar ele sair daqui agora. Cara, pra vocês terem noção, o microfone tava desligado. Como? Deve ser por causa disso aqui, ó. Vê se movendo, vê parado. Isso aqui deve tá bugando ele. Porque não faz sentido ele ver de longe, me enxergar. Não faz sentido. Eu vou tirar isso daqui, então. Porque eu quero ver se consigo zerar com ele. Ah, agora tá justo. Oi! 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 Eeeeeeeeee! Alô, veni-me, veni-me Adeus, otário Boa Tudo vai entrar aqui, né? Vamos nessa Adios Aí Bom, eu criei uma playlist desse jogo E deixei aí na tela pra vocês Se vocês quiserem assistir Tá lá no canal também a playlist Vamos esperar mais atualizações aí Legal, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, obrigado Se não gostou, obrigado também E até mais Até o próximo vídeo